Não nunca me vejo tão mal Somos guerreiros do rei Jando pra Sião Cantando sempre com alegria A Deus te escolheu a canção E Deus te escolheu E Deus te escolheu E Deus te escolheu Heróis da fé Heróis da fé Paz do Senhor Jesus A todos os amados ouvintes do programa Missões Heróis da Fé Família Heróis da Fé Que alegria estar mais uma vez juntamente com você E uma alegria grande também estar com a irmã Tati Paz do Senhor, irmã Tatiana Paz do Senhor, irmã Ivoneite Muito obrigada, minha irmã Que irmã, olha Venceu o nervosismo Tudo pra estar aqui no programa Heróis da fé Falando sobre a obra missionária Vários assuntos Se você tem alguma pergunta pra fazer Pode escrever aí Hoje nós vamos estar mais Sendo voltado mais pras irmãs Mas os irmãos são bem-vindos Que benção, benção de Deus mesmo Queremos justificar a ausência do pastor Paulo Roberto Ele que está em reunião com a mesa Por isso ele não está aqui no programa Glória a Deus Então nós Vamos agora falar com a missionária Sem perca de tempo Saudando os nossos irmãos lá da 1390 Também Glória a Jesus Irmã Tatiana Já há alguns meses Já vai pra seis meses Daqui a pouco Que vocês chegaram Aí nos Estados Unidos É verdade Já está É cinco meses Já vai fazer agora em maio Dia 28 Se eu não me engano É Passa rapidinho o tempo E como é que está a adaptação? Está bem, irmã Graças a Deus Eu não senti muita diferença Assim, sabe De quando eu fui a primeira vez Pro campo missionário, né Acho que por causa do sentimento Assim, de tipo Na primeira vez Eu já não Não estava aceitando muito Na segunda vez Eu aceitei bem Então isso faz a diferença, né Sim Mas estamos adaptando bem É bem difícil Porque tem que saber o inglês, né E Essa é a parte mais difícil Que a gente vê, assim Mas Deus tem dado graça pra gente Assim, principalmente O Roberto tem pegado bem o inglês Eu passo todos os dias Praticamente no meio dos americanos Porque eu vou na escola com a Maria, né Ela está em adaptação ainda Mas eu não consigo entender Muita coisa assim, sabe Mas eles são bem pacientes Graças a Deus Eu vejo Deus em tudo, né Que coisa boa Bom, deixa eu apresentar primeiro A irmã Tatiana A esposa do missionário Roberto Martins Eles que foram para os Estados Unidos Estão lá no estado da Georgia Na cidade de Tifton Missionários Porque daqui a pouco Alguém que não te conhece Vai Vai ouvir essa programação Vai ouvir Enfim E vai perguntar Mas quem é essa irmã? Onde que ela é? E Essa semana aí A gente está Então está conversando Com algumas missionárias Porque sempre o missionário Ele é aquele que está No fronte, né E atrás ali Está a missionária Mas sofrendo os mesmos embates Sofrendo as lutas As dificuldades É o apoio Enfim, né É aquela que fica cuidando da família E também fazendo a obra de Deus Não é só isso Então eu te pergunto Irmã Tatiana Porque esse já é o segundo trabalho Fora do Brasil, né Sim, é O primeiro foi no Uruguai E agora os Estados Unidos, né E como é que a irmã lida Com esse Com esse desafio Renunciar Os parentes A família Porque a família Na verdade É a irmã O pastor Roberto E os filhos Mas a sua mãe Enfim Os demais familiares Eu acho que caiu ali Mas se você tem perguntas Escreva aqui no chat Enquanto a irmã Tati Volta ali Ela já vai Já vai conectar Porque a gente pensa Que é só lá Nos países Lá Argentina Bolívia Ó, voltou 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 A internet está um pouco ruim Aqui está nublado Não sei se isso tem a ver Mas quando está nublado Aqui a internet fica meio fraquinha Tem, tem sim Então Quando eu fui para a primeira vez Para o Uruguai Foi mais difícil para mim Eu tinha muito medo De passar necessidade, né A gente não pensa na gente A gente pensa nos filhos, né Tinha o Miguel Mas lá eu pude ver A mão de Deus em tudo, né Irmã Nunca faltou nada Para o Miguel O Miguel teve uma educação Excelente no Uruguai, né E foi alfabetizado lá E Deus preparou todas as coisas Então isso ficou guardado No meu coração Então Até Quando a gente soube Que ia vir talvez Para Porto Rico Para esse lado de cá, né O professor Huberto Conversou com a gente Explicou toda a situação Que era diferente Que nós não íamos ter Saúde aqui, né Atendimento de saúde, né Seria mais pela fé mesmo E eu tinha convicção Ela Quando soube que ia vir para a Índia, né A internet dizia muita coisa ruim, né E eu também Quando eu soube Eu sou a pessoa que se eu Ah, tu vai para tal lugar Eu corro para a internet E já vou pesquisar Para saber como é que vai ser Para as crianças, né A gente nem pensa na gente A gente pensa nas crianças, né E aí eu Ah, os Estados Unidos Dizem que os americanos São frios, né Não são muito receptivos Meu Deus Ah, mas Deus vai dar graça E a questão da saúde Quando o pastor falou Eu tive convicção Não, Deus vai preparar Mas depois vem a dúvida, né Eu fiquei pensando Ah, a Maria acabou tendo Dermatite atópica aí no Brasil, né Sim E não tinha cura As medicações dela eram caríssimas E creme caro E aí eu orei a Deus E disse Deus, se nós vamos para lá A Maria tem que ser curada Senão, como é que eu vou tratar ela lá E graças a Deus Deus operou milagre Ela se curou As pernas dela eram horríveis Eu tenho as fotos Era muito feia Ela tinha muita dor Nas pernas, né Atrás E Deus curou ela A pele dela hoje é limpinha Limpinha, limpinha E quando a gente chegou aqui Os cremes que eram caríssimos no Brasil Aqui são baratíssimos Então eu vejo que Deus está no controle de tudo, né E na questão da renúncia Depois que eu vi a mão de Deus lá no Uruguai Assim, Deus agindo Pra mim não foi tão difícil Eu me acostumei a me desprender rápido Assim, das coisas Normalmente a mulher é mais agarrada Nas coisas materiais, né Sim E pra mim é indiferente Se eu estiver numa casa com móveis bons Uma casa com móveis ruins Pra mim é indiferente Pra mim o importante é que eu consiga Fazer aquilo que Deus quer, né E que eu consiga permanecer naquilo que Deus quer, né Que isso pra nós é o mais difícil, né Porque vem as lutas, vem as provas Então as coisas materiais pra mim hoje não tem valor assim, sabe Graças a Deus é uma área da minha vida que Deus trabalhou, né Mas eu sei que tem muitas pessoas que lutam ainda com isso, né Exatamente E que testemunho fantástico Eu nem sabia disso, irmã Tatiana Dessa cura da Maria Que coisa linda Olha, um grande testemunho, né Deus é maravilhoso E nós, como a irmã estava assim Apreensiva a falar Ela é envergonhada, né Diz ela que ela é envergonhada E o que a gente vai falar E tem um tema assim que é muito importante Que a mulher, ela é muito emotiva, né Eu, pelo menos, como eu sou sanguínea Eu sou extremamente emotiva, né E essa questão da... Porque a irmã... Foi pro Uruguai Ficou lá um período Retornou pra Porto Alegre E o pastor foi pastorear lá na Restinga E a irmã montou a sua casa Bonitinha Enfim, com decoração Ela tenta ajustar a cara da família, né Aquele aconchego do lar E daqui a pouco vem a notícia Que tem que ir pra outro lugar Como é que a irmã lida com isso? Talvez mude, né De uma missionária pra outra Mas a irmã como que lida com isso? Como é que foi a primeira vez Quando foi ao Uruguai E a segunda que foi aos Estados Unidos? Ela deu uma saídinha Mas já volta Tá voltando Não saia daí Aproveite e vai compartilhando A programação aí Ah, voltou Ouviu minha pergunta? Ouvi sobre a questão De deixar as coisas A casa E essa irmã Eu vi até a parte que a senhora falou Que arruma, assim É, que nem eu falei Nessa parte, assim Pra mim é indiferente Depois que eu vim do Uruguai No Uruguai era muito difícil a obra Não é que vem aqui nos Estados Unidos Que tu tá numa casinha boa Tem móveis e tudo No Uruguai era muito difícil Quando eu engravidei Da Maria Eu dormia num quarto de cima É um quarto improvisado Que tem lá Porque na verdade Não é uma casa É um prédio Que eles adaptaram uma casa E tinha a igreja O banheiro era do outro lado Sabe Nós passávamos Era muito frio lá Não que nós passávamos frio Nós adaptávamos as coisas Então eu pude aprender A me contentar com aquilo Sabe E até a questão Assim, quando eu e o Roberto E a gente casou Eu gostava de decorar a casa Arrumar bonitinha Depois, irmã Que eu fui pra missão Eu não tenho esse desejo Mais de ficar montando Bonitinho Essas coisinhas delicadas Não É o básico Precisa de mesa Balcão Geladeira Fogão E é Deus Porque a mulher Normalmente Ela é apegada Nessas coisas Eu procuro sempre Deixar um pouquinho melhor Para as crianças Se sentirem bem Lá no Uruguai A gente adaptava Fazia alguma coisinha Então a gente viu Lá muita necessidade Então Isso Transformou O meu coração A obra missionária Tu tem que te doar Em tudo Na parte material Na parte espiritual No amor De deixar as coisas Então isso eu aprendi Lá Foi muito bom Esse tempo No Uruguai Porque eu aprendi Porque no Brasil A gente tem tudo Eu me lembro Que eu dizia No Uruguai Eu não tinha nem gaveta Para guardar minha louça Eu tinha que guardar em potes Então a gente foi montar um quarto Porque eu dormia no piso E quando eu troquei Eu tive que trocar para baixo A gente teve que trocar a cozinha Para uma peça Foi uma função Não tinha dinheiro Mas graças a Deus Deus abriu uma porta Que a gente conseguiu vender A nossa loja Que a gente tinha uma loja Aí no Brasil E através dessa loja Entrou um dízimo bom E aí nós conseguimos Adaptar um quarto Para mim poder ficar embaixo Porque eu já tinha caído Duas vezes naquela escada Então grávida seria ruim E aí a gente conseguiu Então são coisas Que a gente vai aprendendo A valorizar Eu aprendi a valorizar muito isso Porque uma coisa É tu estar num país bom E tu dizer Não, tu tem que valorizar Outra coisa é tu viver Eu tive que viver aquilo E eu aceitei E eu achava muito bom Eu conseguir renunciar aquilo Pela obra de Deus Então para mim Foi um trabalhar de Deus E hoje eu sou assim Quando eu fui embora Para o Uruguai Eu acabei até doando Todas as minhas Eu digo que Deus me anestesiou Acabei doando todas as minhas coisas Quando eu vim agora Para os Estados Unidos Eu acabei vendendo Algumas coisas Por causa que eu precisava Pagar Deixar tudo pago Na época do Uruguai A gente já tinha loja ainda Então é A gente conseguiu Bastante dinheiro Vendendo as coisas da loja Mas agora Eu vendi algumas coisas Dei bastante coisa Deus multiplicou as coisas Porque eu vendi Dei E ainda ficou coisa Ainda lá A gente conseguiu Deixar algumas coisas Também para a casa pastoral Então é diferente Mas nessa parte Deus me libertou Nessa parte Que coisa extraordinária Porque a gente vê Que é a renúncia Eu como Deus permitiu Já em vários frontes Missionários E chegando na casa Eu vejo desapego Totalmente das missionárias Até aquelas caixas Frutas Como é que chama O nome daquilo Cachotes Cachotes É, cachotes Mas hoje tem um nome bonito Que eles colocaram Naqueles cachotes A irmã fazendo Armário Daquilo ali Uma caixinha Em cima da outra Com uma cortininha Bonitinha O roupeiro não tinha Era um cordão Assim Com a roupa pendurada Direitinho E eu olhando Para aquelas missionárias E vendo Deus dá sabedoria Por isso que a Bíblia diz Que a mulher sábia Ela edifica a casa E a tola Ela vai destruir Então ela renunciou Ela está lá Fazendo a vontade De Deus Ao lado do esposo Lá enfrentando As mesmas batalhas De dificuldades E Deus tira isso Do coração E dá sabedoria Para ela construir Uma casa De acordo Com o meio Que ela está vivendo Dentro da necessidade Então isso é fantástico É sabedoria Que vem de Deus E não fere As emoções Sim É E graças a Deus Hoje aqui A gente vive Numa casa boa Né irmã Tem quarto Lá no Uruguai Não tinha quarto Não achei que improvisar Então o Miguel Dormia com a gente Porque não tinha Mais quartos Então tu está Num lugar que é bom Graças a Deus Que eu vim hoje Para cá Porque a gente sabe Que os Estados Unidos É um país Muito consumista Tudo gira em torno De comprar Eu fico apavorada Às vezes eu fico olhando Assim Eu digo Meu Deus Tudo é comprar Tu sai na rua Tu não pode sair Na rua em jejum Meu Deus amado É comida Para tudo Contra É cheiro Da comida na rua A avenida É quantidade De McDonald's Burger King Tudo quanto é tipo De comida Tu imagina É tudo Consumismo Então eu glorifico A Deus Por ter vindo Para cá Agora Que talvez Se eu viesse Para cá Antes Não ter sido Liberta Dessa renúncia De deixar as coisas Talvez poderia Entrar no meu coração Sabe Mas graças a Deus Não Eu sinto até Tristeza De ver as pessoas Assim Sabe Presa Naquilo ali Elas são escravos Aquilo ali O sistema Tome Nóvida Dela Sabe Comprar 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 Tu passa Na frente Das casas As vezes Tu vê Casas cheias De coisas Na área Só por ter Meu Deus Então Aqui é diferente A gente tem Uma estrutura Boa Graças a Deus Na casa Cada um Das crianças Tem o seu quarto Nós temos Nosso quarto Né Mas Tem essa questão Do consumismo Né E graças a Deus Que eu vim Nessa época Agora Deus Sabe O tempo Certo De todas As coisas Glória a Deus Por isso Que a gente Sempre ouve Falar Que aí Nos Estados Unidos Se encontra Coisas Novas Na rua Jogada No chão E por exemplo Chega lá Alguém Nesse estado Vai lá E reaproveita Então é devido Esse autoconsumismo A gente Tira foto De tudo Né A primeira vez A gente Estava andando Na rua Um dia Num domingo Fomos dar uma volta Com as crianças Aí tinha na frente Da casa Uns brinquedos Novinhos E eu disse Para o Roberto Vamos pegar Vamos pegar E aí a Maria Já ficou bem louquinha Aí pegamos Uma Uma Tipo Se fosse um carrinho De sorvete Novinho 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 Com musiquinha E tudo Eu não peguei o outro Porque o outro Era basquete Daí eu peguei Esse daí Era um sorvetinho Daí canta A Maria adorou Aí tiramos foto O primeiro achado Nos Estados Unidos Ah mas isso é muito bacana Muito bacana Porque é uma história Claro E tem roupas também E as coisas Que são muito baratas Né Irmã Ivone De brechós Tu compra coisas Que no Brasil São caríssimas Sabe Aqui são baratas Né E tem essa questão Aqui em Tifton Eu vejo que eles Não colocam Não Por mais que nós Andamos na rua Não tem tanta coisa Para se doar Sim Que sejam coisas Que tem que dê Para realmente É muito raro Acho que é porque É uma cidade pequena Acho que na cidade grande Mais deve ter Sabe Então é pouca coisa Que tu acha Que nem assim Achei esse brinquedo É muito pouco Assim pelo que eu vi Sabe Sim E na igreja Como é que está sendo A forma de trabalho Com as irmãs Lá Porque na maioria São mexicanas Né É Mexicanas Portorriquenas E tem uma irmã Que é da Guatemala A maioria é mexicana Sim Como é que está sendo Trabalhar com elas Irmã Tati É Uma bênção Sim Elas são muito receptivas Né A gente está trabalhando Agora com a União Feminina Né Já colocamos o núcleo de oração Na sexta-feira Estamos fazendo Os ensaios Da Da União Feminina Para ensaiar o coral Para incentivar elas Né Começamos a incentivar A questão do Uniforme E graças a Deus A gente sempre tem os fiéis Né irmãs Sempre tem Então Sempre tem as irmãs Estão com a gente Na consagração Estão com a gente Na oração Devagarinho É como se estivesse Começando Assim sabe É bem lento O trabalho assim Aqui sabe Não é como o Uruguai Nem como o Brasil É bem mais Lento assim E Mas está bom Assim sabe Graças a Deus Elas têm vontade Sabe A gente vê que elas têm vontade Né E agora Com o passar do tempo Nós vamos vendo Como vai Vai ficando Né Mas está Tá bom Assim elas estão Marca e sai Elas vêm Marca a oração A oração Normalmente Agora a gente teve A primeira vez Né Sexta-feira Veio uma irmã só Porque agora Eles começam a trabalhar Né Eles têm Eu não sei Eles trabalham Nos campos Então já Já não vai vir muito Né Até mesmo nos cultos Né Agricultura De que Dei uma interrupção De novo Vamos Enquanto isso Vamos ver Quem está conosco Taini Temos muitos irmãos Tem alguma pergunta Será que Não sei se você está Acompanhando Paz Senhor Irmã Ivoneide Paz Senhor A todos os irmãos Tenho certeza Que os ouvintes Estavam com saudade Da tua voz Ai Jesus amado Olha só Irmã Ivoneide É que eu estou Muito concentrada Porque domingo Tem culto Do ombro amigo Restaurando vidas Aqui na sede Então a gente Está fazendo Alguns trabalhos Para receber os irmãos No domingo Às 20 horas Aqui na sede Internacional Avenida Farrapos Número 312 Pastor Humberto Schmidt Vieira Pregando a palavra Glória de Deus Aproveitando Fazendo a propaganda Por isso que tu falou Dá para perder A oportunidade Glória a Jesus Aqui a irmã Elisandra Conosco Irmão Ricardo Da Vila Jardim Presbítero Missionário Cleiton Birman Conosco Irmão Luiz Fernando Irmão Luiz Fernando Da Congregação Berceba Irmão José Paulo Lá de Portugal A irmã Rosilene Pedindo oração Pelo irmão Renê Seguimos orando Seguimos orando Irmã Mari Lu Silveira Que só tira foto Com a Ivoneide Irmã Lorece Bemos Da área Vila Jardim Irmã Andréia Alves Glória a Jesus Missionária Ela vai ser missionária Vai Está preparando-se A irmã Aline Também conosco De onde é a irmã Aline De onde é a irmã Aline Tu sabe de onde ela é Eu não sei Eu sei que Seguidamente Coloca aí de onde é Que você é Irmã Aline Para nós sabermos De onde é a irmã Sim Irmã Maria Tereza Também Irmã Terezinha Líder Cachoeirinha Deus abençoe Irmã Terezinha Esperamos domingo Aqui no culto Todos os irmãos Que estão ouvindo Venham domingo Conhecer o trabalho Irmã Brenda Roche Irmã Brenda Roche Irmã Voltou a missionário Lá da área Berceba Vou deixar terminar então Termina aí É que só tem mais Cinco minutos de programa E muitas outras pessoas Conectadas aqui conosco Missionários Olha Quanta gente Abençoada Então tá Nós temos cinco minutos Quatro minutos Quatro minutinhos Quatro minutos Três minutos Para te falar Irmã Tatiana Deixa uma mensagem Para as guerreiras Deixa uma mensagem Para as missionárias Que estão ligadinha Com nós Amanhã Missionária Rosiel Esposa do pastor Wilson Machado Ela vai estar Conosco na programação Amém Eu vou Posso ler uma palavra Mais por favor Essa palavra Porque o Senhor Teu Deus é contigo Por onde quer que andares Por mais difícil que seja Muitas vezes Deus sempre vai estar conosco Apesar das lutas Das provas Deus sempre vai estar com a gente E me chamou Atenção Essa palavra Sempre está na minha mente Quando a gente Recebeu a notícia Que talvez Viria para Para cá Eu tinha muito medo De algumas coisas E Deus usou Uma irmã Em profecia Falar comigo Foi tremendo Assim porque foi Deus A gente soube Na sexta-feira No sábado Foi para a consagração E eu disse Deus Se o Senhor A irmã Estava entregando Umas profecias Eu disse Deus Se a irmã Se o Senhor For falar comigo Através dela Não deixe ela Usar o microfone Na hora que eu terminei De falar A irmã Veio do meu lado Largou o microfone E entregou a profecia Dizendo que realmente Nós iríamos Para um lugar Muito longe E que não era Para mim temer Só que me chamou Muita atenção Que ela dizia Várias Deus dizia Várias vezes Não Não temas Não temas Não temas Então eu pude entender Que todas as coisas Que eu tinha medo Que a gente é Debilitado Nessa área Algumas áreas Da nossa vida Deus dizia Para mim Não temer Porque ele já sabia Como seria Então a gente Vê Deus em tudo A gente tem que Entender que Independente do lugar Deus vai estar com a gente Pode ser Ao olhar humano Nos Estados Unidos Nossa Que glória Que benção Mas é uma obra Bem difícil A potestade Os principados Aqui são Fortes São realmente Fortes E quando Tu estás Para fazer a obra De Deus E tu tens Os teus filhos E aí O diabo O diabo Está com os teus Filhos A gente tem que Continuar Confiando Em Deus Então eu vejo Deus Deus abriu uma porta Muito grande Para os meus filhos Aqui no colégio Maria 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 Passou Uma dificuldade Muito grande Adaptação Mas hoje Eu vejo A mão de Deus Tremendamente Hoje praticamente A Maria Tem uma professora Particular Só para ela Glória a Deus E eles nos recebem Muito bem E outra coisa Que eu estava falando Da irmã Mari É uma verdade A internet Fala muita coisa E isso me assustava E hoje Eu estando aqui Eu vejo que não A gente sabe Que Deus vai estar com a gente E Deus vai abrindo os caminhos Por mais que pareça difícil Ele que está abrindo os caminhos Nós tivemos momentos Bem difíceis Quando a gente chegou aqui Mas hoje Eu vejo Eu vejo Não hoje Eu vi a mão de Deus Só que com a luta A prova Eu não conseguia Me centrar naquilo Mas hoje eu vejo A porta que Deus abriu E isso é muito bom A gente se regozija Na presença de Deus Então hoje eu vejo Deus agindo De uma forma tremenda Então os Estados Unidos É um país muito bonito É bom de se viver Mas a potestade É muito forte aqui Fortíssima Cada país tem Os seus principados E potestades E aqui é tremendo E a gente está buscando Em Deus Força Graça Sabedoria Amor Porque nós temos Que amar essas almas E Deus vai Eu creio que Tudo está no centro Da vontade de Deus Glória a Deus Olha passou o tempo Então Obrigada Tatiana Que Deus abençoe Deus abençoe vocês E para o Senhor Roberto As crianças Muito obrigada A todos os irmãos Que estiveram conosco Também lá na 1390 Fiquem todos na paz Senhor Jesus E já vamos Amanhã divulgando Então o programa Heróis da Fé Com missionária Rosiel Paz do Senhor Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL